Já chegou por aqui um convidado muito especial, mas antes de a gente conversar com ele, nós temos um Virei Mamãe, que na verdade representa o meu grande presente de Natal desse ano. Confere aí. Agora o melhor momento de todos é quando a gente vê isso, ó. É muito amor. Que nojo. Por que ele fez? Ele colocou o dedo dele no meu nariz. Ah, mas é que ele era um carinho. O que que é? Dá um beijo no seu mami. O que que é, Ratão? Dá. Dá um beijo no seu mami. Gordo. Agora ele tá olhando pro pai. O que que é, Ratão? Eu vou no seu liquidão, só. Os coletão prontos? Viram só? Esse foi o meu grande presente. Gente, mas como ninguém aqui também vai deixar passar a oportunidade, né? Estou com o Papai Noel ao meu lado. Eu vou pedir mais alguma coisa pra ele, né, Papai Noel? Ho, ho, ho. Em primeiro lugar. Ah, eu fico tão feliz de ter o Papai Noel aqui só pra mim, no estúdio. Pra mim e pra todos os nossos telespectadores e seguidores que acompanham o Virou Moda. É um presente especial pra vocês, hein? O bom Belinho sentado aqui com a gente. E ele vai contar agora como é que as crianças se comportaram esse ano, Papai Noel. Na maioria, tudo bem, né? Há algumas exceções, mas nenhuma coisa muito... Tem uns que às vezes saem da linha, né? Mas um pouquinho de bagunça também, né? É, também é criança, né? Ninguém é de ferro, né? Criança é criança. Agora, Papai Noel, o senhor tá aqui hoje. Tá um calor. Como é que tava lá na Lapônia, no Polo Norte? Devia estar bem mais agradável a temperatura pra essa roupa, né? Isso, isso, isso. Ainda não... Sabe o que eu fico pensando? Por que a gente não faz um traje especial pro senhor aqui no Brasil? Eu acho que uma questão de tradição sempre foi assim. Então, já... Alguns já fizeram experiências, mas não colou muito. Não colou, não foi muito popular. Não, 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 vira e mexe. Como é que estão sendo esses dias agora? Bom, a partir do mês de dezembro já é um mês bem corrido, né? Porque todo mundo querendo chegar, fazer ali uma moral com o Papai Noel e tal. Mas até amanhã, agora até o dia 25, é loucura, loucura. Loucura, loucura. Todos os dias, eventos e... Prática, chega a ter dois, três às vezes no dia. Nossa! Desde o início de dezembro não para. Agora, Papai Noel, uma pergunta, assim, muitas crianças às vezes perguntam, assim, mas como é que o Papai Noel tá em todos os lugares? Como é que é a estrutura do Papai Noel pra ele dar conta de todas as crianças do mundo? É, a gente trabalha bastante, mas é o seguinte, eu procuro visitar todas as casas, mas como não há condições, eu tenho uns colegas que nós trabalhamos o ano inteiro fazendo os presentes e tudo. E chega nessa época, a gente procura se dividir. Aí tem aí que tem os elfos, tem os duendes, né? Tem, todo mundo ajuda. Às vezes a gente não tem condições de ir na casa de uma criança, porque são muitas, né? Aí a gente vai durante a noite, põe o presente do lado da árvore e, enfim, eles quando de manhã acordam, tá lá o presentinho já do lado. Aí eu digo pra eles, ó, só abri o presente na noite de Natal mesmo que esteja aí. E as cartas, Papai Noel, porque a gente tá vivendo num mundo agora super digital, mas as cartinhas continuam chegando, né? Continuam. Quais são as cartas, assim, que o senhor lembra que mais te emocionaram? Ah, sempre tem crianças que mandam cartas, assim, que... Eu recebi uma anteontem, de um menino que dizia, ele dizia, eu não quero presente. Não precisa ser presente, eu tenho bastante presente. E, inclusive, se tu me der um presente, eu vou doar, vou dar pros povos. E eu vou fazer um... vou juntar bastante presente que eu tenho lá em casa, bastante brinquedo, porque eu tenho demais, não uso todos. E vou doar pros povos. Ai, que legal, né? Que bacana, né? Tem outros que pedem saúde, paz, alegria, amor, não falam em presente. Já aconteceu de alguma criança pedir um pai ou uma mãe? Acontece muito eles pedindo por saúde ou alguns pedidos, assim, de... É, o pai... queria que o meu pai viesse me visitar na noite do Natal, esse tipo de coisa tem. A gente, com um pouco de sensibilidade, um pouquinho de jogo de cintura, a gente conversa e coisa. Olha, tudo bem, eu vou falar com ele. Mas se ele não for, provavelmente porque ele esteja trabalhando, etc. Ele não vai poder ir, coisa. E já desconverso e já levo pra outros, né? Pra outros assuntos. Na verdade, né, Papai Noel, todas as crianças merecem receber o amor e a visita do Papai Noel, mesmo que nem sempre consiga. Porque todas as crianças são puras e boas, né? De coração. Agora, quando a gente começa a ouvir esses desejos e ver que no fundo, no fundo, os olhos delas brilham muito, claro, todo mundo gosta de presente, né? Não vamos dizer que não. Mas o verdadeiro sentido do Natal tá naquele momento, assim, tá nas outras coisas, no intangível, né? Exatamente. E a gente percebe, claro, chega numa festa, tem muitas crianças, ah, presente, coisa. Mas a gente sente também o... Como é que eu vou dizer? O clima, sabe? O sentido do Natal que vai além dos presentes. Inclusive com adultos. Tem muito adulto que se emociona, tem adulto que vem, quer tirar foto. E não é por nada. Eles querem tirar foto porque eu acredito, porque o Papai Noel existe, etc. Então, é isso, né? É, e a magia é isso. A magia do Natal, eu acho que... E assim, quando as pessoas, eu ouço muitas vezes as pessoas dizem, Ah, mas é uma data comercial, não tô nem aí pro Natal. Mas eu acho que, na verdade, é tão bacana... Esses momentos são tão bacanas de a gente poder celebrar a união, celebrar os bons momentos. E o senhor, Papai Noel, é, na verdade, a imagem disso tudo, né? Não, e essa parte comercial, claro que existe, mas principalmente nesta época, esse espírito natalino, esse clima, ele sobressai a parte comercial. Tem a parte comercial, mas no fundo, no fundo, por mais comercial que seja, a pessoa vem com aquela intenção de, ah, tá bom, pra tirar uma fotografia com o filho, mas no fundo, até o olho do adulto brilha diferente, sabe? E eu sempre digo, eu, principalmente nessa época, mas todo ano, eu não sou o Papai Noel, entendeu? No momento que eu tô aqui, eu não sou fulano de tal, eu sou o Papai Noel. O Papai Noel, e o ano inteiro. O ano inteiro, por quê? Inclusive, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, né, Papai Noel, nem sempre o senhor tá vestido com essa roupa, às vezes tem que ir no supermercado, tem que ir até disfarçado, porque sai na rua de Papai Noel, os fãs ficam enlouquecidos. Não, não dá, não dá. Aí, como é que funciona? Esse pessoal olha pra ti com essa barba e diz, ah, Papai Noel, conseguem reconhecer o senhor mesmo sem a roupa de Papai Noel? É muito interessante, principalmente em restaurante, assim, tô no restaurante e eu vejo aquele, a criança assim, né, dando aquela olhada. Louca pra ver se chegar mais. Aí eu me antecipo, eu chego na criança, tu tá me olhando e eu acho que eu sei porquê. Tu tá me achando parecido com o coelhinho da Páscoa, né? E aí, Elissa, eles riem. Ah, eles dão risada e coisa. Aí, uns menores, ah, o Noel, não sei o quê. É muito bacana, apesar de toda a parte comercial, a parte sentimental é, não tem preço. É mesmo que jogador de futebol. Jogador de futebol trabalha com o que gosta. Que coisa bem boa isso, né? É muito bom, é muito bom. Agora, Papai Noel, teve alguma história já que aconteceu, algum momento com o senhor que foi, assim, que realmente lhe tocou? Alguma não. Muitas. Várias. Muitas, muitas, muitas. Conta uma pra nós, então. Eu repito essa história porque ela é muito marcante. Eu estava num shopping e fila, as crianças vêm, tiram fotos e coisa. Os adultos querem tirar foto com as crianças, pá, aquela coisa. E, do lado de fora do ambiente ali, tinha uma moça, uns vinte e poucos anos, parada, de braços cruzados, me olhando, assim. Mas ela estava com uma cara triste, sabe? Uma cara. Mas, e aí foi, foi, atendendo as crianças. Coisa, daqui a pouco eu olho, a menina está lisa ainda, né? Aí, deu uma baixada na poeira, a criançada cessou um pouquinho, e eu olhei para ela e chamei. E ela veio. Quando ela veio, ela me estendeu as duas mãos, e eu peguei nas mãos dela, e ela começou a chorar. Ué, mas por que está chorando? O que houve? Olha, Papai Noel, a minha sobrinha, que é minha filhada, nasceu há bem pouco tempo. Ela falou a doença que a menina tinha, que era uma coisa que os médicos já tinham desenganado, que não tinha a volta, que, enfim, é uma coisa muito complicada, não me lembro o que é. E eu vim aqui para pedir para o senhor, o senhor pode fazer alguma coisa por mim, pela minha afiliada. Cheguei, olha, fazer alguma coisa é difícil, né, para mim. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu vou te colocar nas minhas orações. E vou pedir que tu faça o mesmo. Que tu faça orações e convoque a família, os amigos, os parentes, todos, para fazer uma corrente de fé. Porque tem coisas que a gente não tem condições de fazer. Tem coisas que são... Quem pode fazer não está aqui bem pertinho da gente, ou melhor, está bem perto, mas não está fisicamente. Aí ela agradeceu e coisa, foi embora. Tá, passou. Esqueci daquilo, né. No ano seguinte, no mesmo shopping, no mesmo lugar, a menina parada do lado. E eu me emociono sempre, porque... Com uma criança no colo. Também ficou ali coisa, e quando deu, eu chamei. Papai Noel, eu vim aqui para te agradecer pelo que tu fizesse pela minha sobrinha. Essa aqui é a minha sobrinha. Nossa! Claro que ela estava muito emocionada, eu mais ainda. Nesses momentos, sempre tem uma menina que me ajuda e coisa. Eu já tenho recomendado que ela dê uma segurada na fila, segura a coisa. Deixa para mim um pouquinho, né, deixa eu respirar. Então, atendi a menina. Aí dei uma respirada, tomei uma água. E vamos de novo. Mas foi uma coisa, foi uma coisa assim, para mim, muito marcante. Muito, deve ter mexido muito mesmo com o senhor, né. E que grande presente de Natal que essa família teve. Não, e para mim também, né. Papai Noel, por isso que a gente nunca perde a esperança e a gente nunca perde também a alegria de viver esses momentos. Muito obrigada pela sua presença. Eu agora, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente voltaremos para ver a quanta anda o nosso biscoitinho de Natal. E o senhor não sai daí que eu vou tirar uma foto que eu vou te atar com o Papai Noel. Tá bom. Antes de acabar esse bloco, eu só quero fazer uma pergunta. O Rodolfo, a rena do nariz vermelho é a preferida mesmo? Ah, é, sempre, sempre. Eu sabia. A gente vai para o intervalo e já volto. E alguns outros elementos que pode ter em casa. A questão é que eu nunca usei cola quente, então eu estou um pouco ressabiada, mas eu acho que vai dar certo. Então, gente, assim, ó. É muito simples, tá. Isso aqui, uma caixa de papelão mesmo que tenha de qualquer produto que chegou em casa, corta, tá, bem bonitinho como um anel. Beleza. Isso aqui vai servir como base para a guirlanda. Aí, sabe aquelas, como é que se chama isso aqui? Folhagem fake, né, para a árvore de Natal? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos usar esta folhagem para fazer a guirlanda. Olha, um beijo para a Maísa, minha amiga, que faz coisa sozinha. Tudo handmade, então ela vai ficar orgulhosa de mim. Botei aqui, tá, um pouquinho de cola quente para grudar o início da minha folhagem. Tá vendo, ó? Já foi. Bom, agora, um pouco de paciência para a gente rechear a nossa guirlanda. Ai, gente, que legal, eu estou fazendo uma coisa sozinha. Ó. Tá, super simples. É uma coisa bacana também de fazer com os filhos. Eu já estou aqui imaginando que o Thomas ia adorar fazer uma guirlanda de Natal comigo. E depois, eles ficam sempre super orgulhosos, né, dos produtos deles. Para contar que isso aqui tudo, todo esse material, foi cedido pela dona Roseli, que é a mãe do produtor, o Brian. Então, eu estou fazendo uma guirlanda aqui com esses bens. Roseli é a tua mãe, né, Brian? Viu? Já mandei beijo. Beijo, dona Roseli. Olha, vou ter que precisar de mais uma folhagenzinha, que eu achei que não ia precisar. Bom, viram que uma folhagem dessas dá para um pouquinho mais de uma. E aí, aqui na finaleira, para grudar, vamos pegar a nossa cola quente, botar o finzinho. Gente, estou fazendo sozinha. Ó, aqui já foi praticamente mais de meia guirlanda. Tá bonito? Estou orgulhosa. Tá, e agora vamos fazer o resto. Mais cola quente. Estou adorando essa função da cola quente aqui, eu tinha medo, porque isso aqui é uma pistola, me assusta um pouco, né? Tá, então a gente passa um pouquinho mais de cola quente para a segunda fase dos... Do nosso... O que é isso aqui? É um... O que é isso? Festão? Festão. Produção está aqui me dando a cola. Festão. Não sabia. Faz sentido que seja um festão, né? Vamos lá. Está bem roscadinho, parece um ouriço do mar a minha guirlanda, por enquanto. Mas ela vai ganhar outros elementos bem natalinos. E claro, isso aqui tem... Esse verde é um verde bem escuro, tem outros tons. Então dá para fazer guirlandas coloridas, até para fazer se encontrar um festão rosa, ó. Dá para fazer até uma guirlanda pink, o que vocês acham? Fica bem legal. Ó. Estou agora procurando uns lugares que estavam mais vazios. Aqui. Beleza. Vou botar um pouquinho mais da cola quente. Para grudar a última faixa, o último pontinho aqui do festão. Gente, está ficando linda a minha guirlanda, olha só. Ó, 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 uh, bom. Aí, aqui, né? Tá. Feito isso, essa é a nossa base. Pegamos uns itens de decoração, aqueles assim que às vezes sobram na árvore de Natal, que não sabem o que fazer, ou quando cai alguma coisinha, desprende. Ó, esses daqui. Isso cansa de acontecer, né? Cai a... Aí, o cordãozinho e a gente não sabe o que fazer. Então, isso aqui dá para usar e colar também com a cola quente, ó. Põe uma gotinha. E vamos começar a enfeitar a nossa guirlanda. Ó, gente, um já funcionou. Ai, o meu produtor, o Brian, está tão orgulhoso. Eu acho que ele estava com medo que eu não fosse conseguir, mas eu consigo fazer a minha guirlanda. Vamos ver. Vou botar aqui. Tem até umas florzinhas, ó. Aquelas florzinhas também que caem, sabe? Das... Das... De flor artificial. Às vezes, umas despencam, aí dá para usar na própria guirlanda. Eu estou olhando para ver como é que eu vou fazer o resto. Vou fazer um design arrojado aqui. Vamos ver o que mais nós temos. Tem mais uma flor, então vou botar. Bem do outro lado. Vejam o que vocês acham. Ó. Está ficando show de bola. Eu sou virginiana, eu tenho um problema com simetria. Então, eu vou acabar fazendo... Tudo meio igual de um lado como no outro, ó. Está vendo? Eu não vou conseguir fazer meio assimétrico. Mas, algumas coisas eu vou ter que deixar separadas. Vamos ver. Aí, claro, dá para fazer até... Eu fiquei viajando aqui na maionese, pensando, dá para fazer guirlanda do Grêmio, se quiser. Então, os de azul. Ó. A gente está ficando linda. Este aqui, eu vou botar centralizado. Certo? Aqui no meio para ser o principal. Para nos dar também a percepção de que é o centro do... Ó, está ficando linda. Ah! Mas, ainda temos mais alguns sobrando. Então, eu vou equilibrá-los por aqui. Vamos ver. Para deixar tudo bonitinho. Eu devia até depois leiloar a manha obra de arte. Né? E doar o valor do leilão. Ia ser legal isso, né? Leiloar e daí o que a gente conseguisse ia para uma instituição de caridade. Vamos ver. E vai sobrar uma borboletinha. Ó. Aham! Bom, ela está virginianamente simétrica. Certo? Agora, a gente vai fazer o toque final, que é esta borboleta. Tá? E esta borboleta vai dar uma dificuldade. Não sei se eu ponho aqui ou se eu ponho aqui. Deixa eu olhar aqui. É isso aí embaixo. Tá. Vou botar ela meio de ladinho. Para dar um charme. Olha aqui. Ui! Grudou cola quente na minha unha, gente. Ó. Tá. E aqui está a guirlanda de Natal feita. Beleza. Então, lembrando, recapitulando, tá? A base dela é um aro cortado de cartolina. Cartolina não. Papelão, tá? De caixa de papelão. Pega dois festões. Enrola. Gruda tudo com cola quente. Isso aqui é maravilhoso. E depois pega uns arranjos aleatórios de uma árvore de Natal que não foram usadas. Voila cá está a sua guirlanda. Voila cá está a sua guirlanda. Em casa. Sim, porque realmente eu também não tenho. Nem teria só para o Natal. Porque não faria sentido. Achei ideias aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. A gente coloca umas bolinhas coloridas, vira uma guirlanda também. A bengalinha, o boneco, a arvorezinha de Natal, um bonecão de neve. E isso tudo tu cortou só com a faca? Só com a faca. Que legal! Aqui o bonecão, ó. Fiz uma bolinha com esse maior. Que é um copinho, né? Pegou um copinho. Pode usar uma base de copo mesmo. Uma tampinha, ó. Até do fermento, ó. Faz a parte de cima. E a massa, como é molinha, é fácil, ó. Tu tira o excesso. Quantos biscoitinhos, aquela quantidade de ingredientes que tu usaste, vão dar? 50. Se usar aqueles cortadores que eu uso, daquela medida ali, o tamanho, dá 50 biscoitos. Tá, claro. Porque daí também tu vai tirando o excesso. Na medida que tu corta, vai tirando, vai reaproveitando. Vai reaproveitando. Para outros biscoitinhos. Isso. Quer tentar fazer um? Quero. Quero. Deixa eu tirar esse redondinho daqui. Tá. Cria e eu mando isso. Porque assim, pode ser que eu pegue e coma massa crua antes de fazer. Aí eu posso criar qualquer coisa que eu queira. Isso, é. Até a letra A, de repente, né? Ah, isso. É legal, né? É, mas quem sabe a gente faz... Não tem estrelinha ainda, né? Não. Pode fazer uma estrela? Ah, claro. Uma estrela de Natal. Tá, daí eu faço assim, amasso. Qual é a medida da grossura aqui da massa? Não, muito fina. Ó, tu deixa mais ou menos assim, senão ela é difícil de lidar com ela. Tá, daí eu dou uma esticadinha. Não tá muito fina já? Tá bom. Tá. Agora tu pode usar a faquinha. Porque os cortadores são super baratos, gente. É bem... Bem conta, mas pra quem não tem que resolver fazer hoje, né? É, vai ficar assim uma estrelinha um pouco... Não muito proporcional, mas tudo bem. O que importa é a intenção, né? Tá. Enquanto eu corto aqui a minha estrelinha, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouquinho. Daí vocês vão ver como é que ficou, tá? Não sai daí. O look hoje tinha que ser de Mamãe Noel. Queria explicar pra vocês muito rapidamente como pegar roupas e itens que a gente tem em casa e fazer essa fantasia. Vestidinho vermelho, né, gente? Básico. Eu peguei um ainda com a sainha rodada, que dá essa vibe mais festa. E o sapato, aquele que vocês amam, que eu uso sempre, tá aqui, nos pés, tá? Fazendo, às vezes, digamos, da bota do Papai Noel, que é preta. Eu botei um sapato preto. Pra dar um fechamento, claro, um cinto, que além de acinturar o próprio vestido, também faz como se fosse aquele cinto preto do Papai Noel. E, claro, a nossa toquinha, né? Se eu tirar a toquinha, o gorrinho aqui, dá até pra eu sair na rua assim que ninguém me confunde. Bom, pra inspirá-los também pra noite de Natal, quem sabe roupas vermelhas. Roda aí. Bom, pra inspirá-los também. Bom, pra inspirá-los também. Bom, pra inspirá-los também. Opa, mais linda que a outra, né? Sensacional. Bom, Simone, vamos então agora finalizar e colorir, enfeitar esses biscoitos que estão incríveis. E eu vou confessar que eu tô louca pra experimentá-los prontos, porque até agora eu só comi a massa crua, né? Bom, então tá. Tirou do forno. Agora o correto seria esperar esfriar pra decorar, mas a gente vai fazer aqui só... Ó, quebrou. Se pega ele assim, logo que tira, ele tem que ter um tempinho de espera pra ele secar bem tudo. Ai, o cheiro tá uma delícia. Pega um, Ali. Prova, prova. Vou pegar esse aqui então. Pega. Coisa bem boa. Ó, aí aqui, ó, é questão de brincar mesmo. Tirar essa forma pra cá. Isso. Tá. Aí aqui, ó, tu pode pegar e fazer o contorno com o glacê, ó. Pois é, esse glacê como é que faz, Simone? Ele tem pronto pra vender? Ele tem pronto o glacê real, eu até trouxe um ali. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Tu só mistura a água nele e tá pronto. Isso aqui tem pra comprar no super? Não, é em casas de confeiteiros, tipo... Ó, glacê real ali, tá? Bem bonitinho. Tem materiais e formas pra vender. Ou tu pode bater clara em neve e adicionar açúcar de confeiteiro, que aí tem em qualquer supermercado açúcar de confeiteiro. Adiciona na clara em neve até dar o ponto. Aí faz esse, pode ser o branquinho, mas eu tô vendo que tem uns coloridos aqui também. Sim, pega aí e faz um deles. Os coloridos aí a gente põe esses... Corante artificial? Corante, isso. Depois que tu misturou o glacê e tá pronto, tu pinga umas gotinhas, porque ele é bem forte. Ó, e aí depois aqui, ó, depois que tu decora no branco, tu pode misturar verde, misturar vermelho. Obviamente eu já peguei vermelho, né, que é a minha cor preferida. Ah, sim. Faz vários detalhes, ó. Ai, que legal! Olha aqui, gente, eu preciso ainda melhorar as minhas habilidades. Olha aí, o Riva tá rindo, o câmera tá rindo de mim, gente, mas eu vou melhorar. Olha só que bonito que tá a minha... Tá bonitinha a minha bengalinha, ó. Tá lindo, ficou lindo. Cadê? Ele não quer nem mostrar. Agora coloca aí um detalhe de outra cor, deixa eu ver como já dá uma... Já dá um up? Sim, vai misturando. Tá, então vamos botar um branquinho aqui antes de finalizar. É super fácil, Simone. É, olha que arvorezinha, que barbada, olha. Aí agora aqui tu bota em vermelho umas bolinhas. Deixa eu botar umas bolinhas na arvorezinha pra dizer o que eu fiz. Bota ali umas bolinhas vermelhinhas aqui, que tu gosta do vermelho. Olha que sensacional, gente. Gente, então, pra quem perdeu o início da explicação, volta lá, pega o nosso vídeo no Facebook, volta lá no início do programa, que a Simone passou todos os ingredientes, a forma de fazer. E olha, se eu tô dizendo que é fácil, é porque é fácil mesmo, porque eu não tenho muitos dotes culinários. Olha que bonitinho. Simone, adorei. Gostou? Super obrigada. Parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Obrigada. E antes de encerrar, gente, desejar a vocês todos um felicíssimo Natal, perto daqueles que vocês amam. Aproveitem as festas, aproveitem a folga pra curtir realmente o que é especial pra vocês. Boas festas e um Feliz Natal. Feliz Natal. Muito legal, hein? Adoro. Feliz Natal.